Galo, 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 galo. Após garantir a liderança do campeonato mineiro, o Atlético se reapresentou na cidade do Galo nesta segunda-feira e iniciou a preparação para a última rodada da primeira fase. Titulares na academia e o restante do grupo em campo. Na quarta-feira, o Galo enfrenta o Tupinambás em Juiz de Fora. Mas a grande novidade do dia foi a apresentação do atacante Geovânio. O jogador de 26 anos que assinou o contrato até o fim do ano com possibilidade de renovação foi apresentado oficialmente pelo diretor de futebol, Marques. Ele chega em uma condição muito favorável para o Atlético. Eu diria para vocês que abriu mão de muita coisa. Aquele atleta que fez questão de vir para o Atlético, isso a gente tem que ressaltar e falar com entusiasmo para a nossa torcida. Um atleta que chega com muita vontade e com brilho. E eu tenho certeza que vai ter um grande ano e uma sequência no ano que vem também, já que vem com opção de renovação para 2020. Muito boa sorte, viu, Giovanni? Eu escolhi esse desafio de poder estar vestindo a camisa do Atlético. Na maior felicidade, eu aceitei o convite. E poder também, como eu já joguei com alguns companheiros como o Ricardo Oliveira e o Hever também, isso me fez também estar vindo para cá, estar ajudando muito na minha adaptação aqui no Galo. E eu aceitei esse desafio com o maior orgulho, com a maior felicidade de poder estar aqui dentro. E vou dar o meu melhor para corresponder às expectativas. Giovanni, o que começou a carreira no Santos e ano passado atuou pelo Flamengo, falou sobre suas características. Eu gosto de jogar ali na frente, um pouco mais livre pelo meio, pela beirada também, atuo muito bem. Minhas características, todo mundo sabe que eu sou um jogador de velocidade, um jogador agudo, que no mano a mano, um contra um, eu sempre consigo levar vantagem no desmarcador. Cabo, 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 Cabo.